Oi galera, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com a minha irmã Oi gente! E com muitas maquiagens, porque hoje nós vamos trocar maquiagem Eu já tô de olho em algumas que eu quero Tem uma ali, que eu acho que é da Charlie, que eu quero muito, muito mesmo Gente, a Rafa, ela, quando ela tem esse problema, ela me dá uma maquiagem, ela implora pela maquiagem Então, por exemplo, esse batom ela me deu no meu aniversário Mas ela já me pediu ele umas 50 vezes, até que ela decidiu comprar um pra ela, entendeu? Então eu sei que eu tenho muita coisa aqui que ela gostaria de ter também E ela também tem várias coisas legais que eu gostaria de ter Por exemplo, esse aqui eu também dei pra ela e comprei O meu sumiu, será que é o meu esse? Não, ele sumiu Por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é branco, mas é da Dior, eu não queria Tem um gloss dela, gente, que é da Dior, eu acho ele muito lindo Eu não trouxe graças a dele Mas enfim, tem umas coisas aqui que eu sei que ela quer Então eu vou te pedir muito por essas coisas Então, ó, deixa muito like nesse vídeo E se inscreve no canal, né, Rafa? Qual a meta de like? Vamos botar uma meta aí 30 mil likes pra só bater, porque você não tá batendo meta Gente, então 30 mil likes 30 mil likes pra bater Deixa um ponto like nesse vídeo E se inscreve no canal pra gente bater 13 mil Se você quer me seguir Vem comigo! Tunt, tunt, quero ver Bom, bora começar, Ju Você começa apertando Eu posso começar apertando Eu vou colocar uma coisa assim Pequena, porém legal Eu vi que você tava tocando Gente, isso aqui é uma sombra da Marissa Ades Aqui é uma do 2 em 1 Aqui em cima ela tem a sombra Que pode ser usada como iluminador também Em pó, tá vendo? Ela é muito boa Olha, olha, Rafa Ela tá fazendo... Olha só, como iluminador É um iluminador, né? Não, mais ou menos Não curti muito É perfeito Mas olha só Aqui embaixo é em gel Então assim, ó Olha, essa aqui é bem mais forte, tá vendo? Curti mais ou menos Curtiu, sim Que é lindo Você só vai botar isso? Eu não vou botar isso? Podia ir primeiro Ah, só eu posso pedir mais, querida? Ah, tá, tchau Bota alguma coisa Tá bom Ó, eu vou até oferecer uma coisa muito boa Que é esse blush da MAC Que eu uso como iluminador Olha esse aqui Ele é muito lindo Ele é muito lindo A embalagem dele é linda Ele é perfeito Ele é de uma edição limitada, assim Eu aceito Ai, droga Pode recusar Eu quero recusar Ah, por que eu falei? Ah, vai então Não vai ter também O iluminador da MAC Não, não, tá Tá vendo, né, MAC Eu te adoro Não, eu também gosto de você, mas Esse aqui eu acho muito legal Mas olha só, gente Vamos continuar E, ó Eu vou oferecer uma coisa muito legal Que é esse rímel da Dior E eu vou explicar como que funciona Ele é branco E pra que ele serve? Ele serve pra você passar antes da máscara de cílios Pra dar volume E depois você vem com uma máscara de cílios preta E passa por cima Ele fica branco mesmo E você vai oferecer isso? Te oferecer isso? Então em troca disso Eu vou te oferecer um delineador da Adminchir Que eu te dei, é não? Pode botar mais Deixa eu fazer um plano, gente Ele é roxo E olha isso Eu te dei porque eu não gostei Eu comprei eu mesmo, mas não gostei, gente Você não comprou? Você ganha de brinde? Eu ganhei de brinde? Claro que não Ganha de brinde Eu comprei isso Tá, você quer mais? Quero mais Eu vou te dar o Glória da Boca Rosa Não, ele é muito pegando Não quero, quero mais Meu Deus do céu, que chata Ele faz assim, ó Eu vou te dar Não, você que não Eu sei que você faz Eu vou te dar Um esfoliante labial da Nivea O novo deles Eles lançaram de papel Deixa eu avaliar, tá? Ele tem um cheiro muito bom Ele é o melhor que o de cheiro que eu tenho Quero mais Uma cacetada, tá? Eu te ofereço a coleção toda da Nivea das princesas São três hidratantes labiais Morango Shine Pérola Shine E o clássico Aceito Eu aceito também, gente Isso aqui é muito lindo E vai ficar mais lindo ainda no meu pensadeiro Gente, deixa eu provar isso Não esfoli muito, não Não esfoli muito, mas ele é lindo Eu procurei ele por muito tempo, tá? E eu achei, né? Sério? Você comprou? Eu comprei Então eles me mandaram das princesas Mas esse eu comprei O cheiro é das princesas Nossa, o cheiro é maravilhoso Morando Shine Você deixa uma cor linda na boca Sério? Sério Eu já tô com uma cor linda, então Pérola Shine Esse aqui não tem muito cheiro E aquele ali é o clássico Branquinho Ai, esse aqui é lindo, né? Ai, adoro coisa nova E a minha vez? Vai, sua vez Gente, minha vez Então pra Rafa oferecer uma coisa Que assim Eu sei que ela gosta Porque foi ela que me recomendou Um corretivo da Tarte Ai, quero muito Vou passar agora pra vocês Ai, eu aceito qualquer coisa O que você quer? Vai me dando Olha, eu vou te dar uma coisa Olha o que eu achei aqui Esse é o Lip Maximizer Ele bota o lado mais pump E ele tem até uma fragrância De menta Mas esses não são aqueles que ardem, não? Porque tem uns que aumentam a boca Porque eu sei que é a Rafa Ele é ótimo Eu vou pedir mais Você tem o mais dele Quer mais? Eu tenho aqui um cotonete Ah, Rafa Que isso? É um item de maquiagem Eu não quero esse cotonete, Rafa Obrigada, Rafa Tá bom Vou te oferecer uma coisa muito boa agora Quero só ver Não, esse não Esse não Vovô Eu troco Você quer o corretivo É o corretivo da Tarte, Rafa Não Ele é perfeito Perfeito, gente Eu uso muito esse corretivo Eu vou te oferecer Um lápis de olho preto Pra que eu vou usar lápis de olho? Você usa, você Eu não uso lápis de olho É Eu não vou te oferecer Não, agora que você oferecer Você tem que oferecer Não, eu ia Vou te oferecer um fixador de sombras Da Urban Decay Rafa, eu vou recusar Não, eu ofereço mais Tá Esse aqui da Lancome Que é uma amitação desse Comi não, não é isso? Não, um de dois Tá, eu aceito Ai, quero testar agora Uma cara cotonete, você pode ficar Posso testar se é bom? Pode Ele é muito bom Você que sempre quis usar ele Gente, olha Ai, é muito claro pra mim Agora, eu não fiquei pensando nisso também Mas tudo bem Mas eu vou botar no meu kit Olha, gente Eu vou passar o gloss de olho Vamos ver se meu banco vai aumentar Por que que não tá funcionando aqui? Aliás Vou sentir uma maior Cresceu, deu pompito É Porque aqueles da Lancome É super maneiro, tá? Certo que a gente passou de ele Ele não arde, gente Eu amei esse gloss Ele é muito bom Nossa, ele é perfeito, Rafa Obrigada, eu amei Agora tem duas coisas Olha que linda E essa paleta é sua Mas, gente E olha esse aqui Esse é lindo, olha Eu achei que ficou um pouco claro, né? Ah, é corretivo Não tá muito É muita coisa, né? Eu gostei da cobertura Ele é bom Eu sei que você ganhou Mas eu não tenho coragem de comprar Ah, eu não tive coragem Sim Eu comprei lá em Orlando Agora é minha vez de oferecer E eu tenho que oferecer uma coisa muito boa A minha Naked Urban Decay Ultraviolet Wow Que, ó Ela vem até com pincel Gente, eu vou ter que oferecer Acho que eu vou tirar o pincel Eu vou tirar o pincel Não, eu quero pincel Não, se você quiser eu posso te oferecer Faca Eu vou ter que oferecer coisas que eu sei que ela quer muito Então eu vou começar Eu vou oferecer também, ó Eu vou oferecer a palheta da Mari Saad Mari Saad, você tá vendo? Ela tá te recusando muito nesse vídeo, né? Não, Mari Eu gosto, sim Mari, quando você decidir mandar Uma das irmãs pra mandar maquiagem Pode mandar pra mim Não Essa palheta é incrível Eu acho ela linda E eu amo as cores dela Mas eu sei que eu sou a equipe de mais Tá, eu quero mais Porque é uma Naked Eu vou... Ah, esse aqui Eu sei que você quer Eu te ofereço o gloss da marca da Rihanna Tá, vou querer ser mais um pouco Só aquele iluminador ali da... Eu sabia Eu tinha certeza, gente Da Mari Maria Eu tava querendo isso Tá, eu te ofereço Parece que ele é muito bom Eu não tô achando mais pra comprar em um lugar nenhum Tá, eu te ofereço o iluminador da Mari Maria Aceito! Eu também aceito Gente, essa palheta Nossa, gente Olha isso Essa palheta é muito linda Esse iluminador aqui, gente Esse iluminador aqui eu vou ter que passar agora Ele é muito, muito bom Ele é muito perfeito Ele é muito perfeito Olha só Essa palheta é linda Como é que faz, Ju? Eu vou jogar na mão Olha, você me deu o negócio acabado Não acreditando Não tem mais nada nisso Ah, ele acabou Mas dá pra aproveitar ainda Gente, isso foi uma trollagem Não tô acreditando Desculpa, irmã Mas ele é bom Dá pra passar Vai, passa Nossa, mas eu tenho um restinho Gente, olha isso aqui Gente, essa iluminador é perfeita Perfeita Isso aqui é a própria Mas tá vazio, então Nossa, Ju Me devolve a minha palheta Não vou devolver Você foi trollada Foi scam Nossa Nossa, eu vou passar uma sombra Pera aí Rafa Ah Faz sentido Da Mari Pra testar, né? É boa É bem pequimentada a palheta dela Olha Tá se maquiando agora no vídeo Bem, bem diva E eu quero Olha Diva, diva, diva Passando bom? Tu Eu queria passar um glitter O glitter Passou o eletric Olha, olha Gente, eu adoro a palheta da Mari Sadi O glitter é o outro Eu tenho outra Essa é a de Você tem duas iguais? Não iguais Essa é a de De 12 cheios Eu tenho a de 9 cheios Eu acho Também Porque eu amo as coisas dela E a outra Inclusive é a que eu uso pra fazer meu delineado Tá Vai Vamos lá E a minha vez de trocar? É Vai, a sua vez E a minha vez de oferecer Eu vou oferecer Isso aqui Ela tá bem igual Nossa, esse é muito lindo Mas ele é enorme Mas ele é enorme Eu vou oferecer o pó translúcido da Laura Mercier Que é um que ela me apresentou E ela ama também E eu amo Então eu tô te oferecendo a versão grande dele Bom, já que você me ofereceu Um pó translúcido da Laura Mercier Eu vou te oferecer Esse é gigante, né? Vou te oferecer Uma máscara de cílios da morte Não vende no Brasil Eu sei que não vende no Brasil Mas eu quero um... Vou te oferecer uma cola de cílios Não, Rafa Eu não uso cílios de cílios de cílios de cílios Mas eu vou te oferecer Eu ia te pedir mais para ela recusar Que eu tô te olhando a máscara de cílios Eu vou sentar Nossa, gente Olha o tamanho disso Eu tenho um pequeno É, gente Olha agora Olha agora Eu tenho um enorme Deixa eu ver se isso aqui não tá vazio Rafa, dá pra ver que tá cheio, né? Gente, isso aqui Eu não uso cílios de cílios de cílios Mas essa, essa máscara de cílios Ela é linda Ela tem o formato perfeito E a morte É o que a Rafa falou Não vende no Brasil Inclusive, isso aqui que eu tenho também é da Morphe Eu comprei lá em Holanda E é da coleção da Charli É um dos itens mais raros que eu tenho Vou oferecer lá pra assinar a foto Mas eu amei Agora eu tenho duas coisas Eu tenho três coisas da Morphe Eu tenho isso da Morphe Eu tenho o pincel da Morphe E agora eu tenho isso aqui também Fica feliz Bom, agora eu que ofereço, né? Vou te oferecer esse primer da Nors E eu vou fazer uma demonstração Ele é simplesmente perfeito É um primer que dá glow Antes da make Ele é muito bom Ele tem um cheiro maravilhoso Ele tem proteção solar 35 E ele é muito bom mesmo Então, pelo primer da Nors Vou trocar com você o primer da Rihanna No final, de novo ela querendo dar uma maquiagem acabada Boa, tá cheia? Tá cheia Tá, então eu vou pegar mais logo Olha isso aqui Ela quer me dar um restinho Eu vou te dar Hum, isso aqui é meu xuxu Gente, isso aqui é meu xudó Isso aqui é a melhor máscara de cilis que eu já tive na minha vida Mas eu não te ofereço Você querendo trocar uma embalagem velha Um rímel por um primer? É Não, eu sei Mas meu Deus Então, mãe, não Você vai se arrepender muito Você vai se arrepender de cilis Seria a melhor coisa que eu já teria tido na sua vida toda Mas tudo bem Também não vou mais trocar E vai pra penúltima troca Oferece Bora pra penúltima troca, então Que vai ser a sua Eu acabei Foi a conferência pra você Entendeu Então, já que é a minha última troca Eu vou jogar sujo E eu quero muita coisa Paleta das irmãs da Me Das irmãs da Me Da Melio Da Mor Olha só Iluminador Ó, iluminador Blush Gloss E maquiagem pros olhos Vai Te ofereço O meu blush Da MAC Vai, querida Te ofereço Nem sempre que eu tô pegando gloss O meu batom Eu não uso gloss Gloss Ultra glitterinado Tá, Jó? E é só isso Se recusar Já era Então tá Eu vou mais Que você vai recusar Você tem certeza Que você vai recusar Morph não vem no Brasil Você sabe Te ofereço O pincel Que tá faltando Na sua paleta Tá, eu vou aceitar Então Ótimo Gente Eu ganhei um pincel Eu consegui O gloss da Dior Que eu posso revender E ficar rica E a paleta do blush Da MAC Gente, esse blush aqui Já caiu no chão E quebrou Sim, mas vem Sabe quem fez isso? Foi a Júlia Ela deixou minha paleta Cair no chão Não é possível Gente, isso aqui tá tipo Aquela gambiarrinha Que faz pra juntar Maquiagem de novo Olha isso aqui Não tá lisinho Tá todo brocadinho Mas ele funciona A melhor blush que eu tenho Nossa Que decepção Trocar esse kit aqui Já acontece Mas ó Agora eu tenho três coisas da Dior Que se eu revender Eu compro minha casa Aquelas E agora a última troca É a sua E eu quero ver O que você tem pra me oferecer Rafa Sabe uma coisa que eu gosto muito Um bagulho que é tipo de melancia Que tem uns Negocinhos assim Posso te oferecer Mais um batom da Dior Que ele troca de cor Vou fazer a demonstração Ele é dessa cor aqui Bem clarinho Mas na boca ele fica bem rosado Eu gosto de batons da China Sim Tá Tá com um cheiro maravilhoso Então pelo blush da Dior Eu vou te oferecer um blush Que você ama muito E é bom que quando acabar um Você já tem outro Eu já tenho esse Quando acabar um você tem outro Então tá Eu vou te oferecer Várias coisas que você Eu já tenho Ah mas que coisa Eu não vou te oferecer também Eu vou te oferecer essa paleta aqui Você não tem essa Eu tenho A gente comprou igual A gente comprou igual? O que você comprou aqui eu, Rafa? Eu não sabia Eu vou te oferecer outra coisa Que você também já tem Eu já tenho Ah mas que saco Eu te ofereço o rímel Da Too Faced Tudo da Too Faced Melhorou Mas eu quero mais Porque olha só Você me ofereceu isso aqui Que eu já tenho Eu não quero Então eu vou te oferecer Não quero esse aqui Eu não quero Deixa eu oferecer Deixa eu oferecer logo 5 Caixinhas da Benefit Tem várias coisas Comprou um blush? Não estou Tá bom Vou aceitar Eu vou aceitar Gente que esse batom aqui Ele é incrível Ele é lindo Vamos ver se isso aqui é bom mesmo Como ela tá falando Olha isso gente Gostei já da saída Obrigada Eu gostei Eu acho ela muito boa O nome dela é Dander Eu gostei de estar logo na hora Eu tô vendo Você tá deixando tudo já? Ah Ela é muito boa Eu tentei que é boa mesmo Obrigada Acho que ela é desprezada Minha máscara de cílios Gostei gente Estou satisfeita com as trocas Então tá gente Eu também tô satisfeita Entendeu? Se vocês quiserem mais vídeos de troca A gente pode trocar o que mais? Acessórios Roupas Roupas Bolsas 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 e sapatos Sapato não cobrou até mais a gente Não Sapato não Mais bolsas sim Deixa eu testar Não Lá vai ela Bom gente Então deixa muito like nesse vídeo Bate a nossa meta Que é 30 mil likes Pra eu fazer mais troca de parrafa Se inscreve no canal E é isso gente Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau